Andamos de UTV, onde a diversão em quatro rodas é garantida. Depois de criar a Polaris Cup, uma competição off-road exclusiva para clientes da marca, a Polaris, fabricante de UTV e ATV, este mais conhecido como Quadriciclo, anuncia uma ação dedicada ao mundo fora de estrada, o Polaris Experience Day, que é aberto a clientes de outras marcas. O Polaris Experience Day, hoje a porta em Maceió. Paulo, comece explicando para a gente o que é esse evento. Esse evento a gente criou realmente para fazer uma reunião de clientes, de amigos e principalmente a família dos clientes, para que seja um dia de confraternização dos entusiastas off-road possam testar os nossos produtos, ter um dia muito divertido. A gente termina com o almoço, contando as histórias, como foi o dia. É realmente uma reunião dos entusiastas off-road. A Polaris ainda é uma marca nova no Brasil, mas já é uma marca muito bem difundida nos Estados Unidos. Inclusive todos os produtos são importados. Fala um pouquinho da marca para a gente conhecer um pouco mais. A Polaris é uma empresa americana que começou em 1954, então fez 60 anos agora, em 2014. Começou com aqueles jet-ski da neve, o snowmobile, e depois migrou para o off-road no início dos anos 80, o que virou realmente o principal negócio da companhia. Está presente nos Estados Unidos todos, com mais de mil lojas nos Estados Unidos, e de uns 10 anos para cá começou a expansão no mundo todo. E iniciando o trabalho para cobrir todo o país. Então a gente está com 20 lojas já presentes no Brasil. E o foco é o mundo off-road. Fala para a gente dos dois produtos que mais vendem, o quadriciclo e o UTV. São as duas linhas principais nossas. O quadriciclo já é o tradicional, que as pessoas conhecem, a chamada motinho de quatro rodas. E o UTV, ele veio derivado do quadriciclo, que é o mesmo chassi de um quadriciclo, só que ele tem uma estrutura tubular, que passa mais segurança, e a condução do veículo. Então isso permite trazer novos adeptos aí para o nosso segmento. O quadriciclo, ele exige um pouco mais na condução, o UTV já não. Ele é mais inclusivo, pode trazer família, pode trazer as esposas, que se diverte da mesma forma, passa nos mesmos obstáculos do quadriciclo e acaba reunindo a família aí para um dia bacana, de bastante diversão. É uma migração que tem acontecido nos Estados Unidos, tem acontecido na Europa, e a gente percebe isso no Brasil. Assim que tivemos o lançamento do UTV, vários adeptos aí de quadriciclo, e mesmo de motocicleta, a gente ouve muito dos motociclistas, principalmente off-road, dizendo, olha, não tenho mais tempo para fisioterapia. Eles chegam no UTV e se apaixonam e realmente assumem a categoria aí como mais uma opção de lazer. Realmente é um estilo de vida delicioso. Então a Polaris teve essa iniciativa de criar o Polaris Experience Day, que é um evento exatamente para você trazer a família, para você trazer o filho, é uma grande confraternização, é uma forma da marca estar mais próxima dos clientes. E o grande foco das vendas, a maior parte, realmente é para a diversão. Isso, exatamente. A maioria das pessoas que compraram veículos com a gente são exatamente as pessoas que gostam do passeio de final de semana, que gostam de botar sua prancha de sup em cima do seu TV, ir para uma praia, ir para um rio, fazer o Rio São Francisco. Então realmente é uma ferramenta de mil e uma utilidades. Você pode usar para o trabalho, na sua fazenda, você pode usar para correr, que tem as provas, as competições, o rale de regularidade. A gente tem a trilha das quintas. É uma trilha que a gente faz quinta à noite, Marcel, pilar, pilar, Marcel, toda quinta à noite. É fantástica. E o leque da Polaris é mais completo em relação aos concorrentes? Isso. A Polaris tem um diferencial grande, como eu falei, ela tem a linha de quadriciclos, que é uma infinidade de cilindradas, desde os cinquentinha para criança, até mil cilindradas, para competição, para passeio, para uma pessoa, para duas pessoas. Tem a linha Ranger, que é uma linha voltada mais para o trabalho, para hotéis, para fazendas. É uma linha mais robusta, digamos assim. E tem a linha Razer, que é a linha mais de passeio, a linha mais esportiva da Polaris, que vai também desde o 570 cilindradas, até o mil cilindradas, que foi o lançamento mundial do ano passado, que abalou o mundo do off-road. E o seu UTV, você pode acelerar à vontade, que não sente a buraqueira? Não sente. Na verdade, a suspensão foi feita para isso. Quanto mais rápido, mais ele absorve. Obviamente, é que o evento é feito com total segurança, a gente prima muito pela segurança, mas você vai ter bastante oportunidade para testar e sentir a suspensão do UTV, que é o grande diferencial desse produto. Vamos lá, vamos experimentar. Aê, galera sobre rodas! Hoje o desafio é andar de UTV na Orla, na Orla linda de Alagoas. Estamos agora na praia de Ipioca. Vamos continuar! Andamos no modelo de entrada, o RZR S800. Que sozinho, representa metade das vendas dos modelos side-by-side, como também são conhecidos os UTVs no Brasil. A Polaris vende ainda outros dois modelos mais potentes voltados para a competição. O topo de linha RZR XP1000 e o RZR 900, que é o modelo intermediário. O RZR S800 é equipado com motor bicilíndrico de 760 centímetros cúbicos de arrefecimento líquido e injeção eletrônica capaz de gerar 52 cavalos de potência. Segundo a fabricante, o veículo é capaz de chegar a 60 km por hora em 3,8 segundos e pode atingir a máxima de 110 km por hora. No modelo em que andamos, a transmissão é automática com 5 posições. Parque, neutro, ré, low e high. Além disso, há o seletor de tração que modifica de 4x2 para 4x4 com um simples apertar de um botão, em movimento ou não. No entanto, o destaque fica mesmo para o conjunto de suspensões independentes nas quatro rodas. Elas são o segredo do RZR S800. Na dianteira, esse UTV traz braço duplo com curso de 30,5 centímetros e amortecedores Premium Fox Podium X com ajuste de compressão. Na traseira, a única diferença fica por conta da barra estabilizadora. Para facilitar a condução, o que faz toda a diferença é a direção elétrica, EPS. De acordo com dados da Polaris do Brasil, o RZR S800 com direção elétrica é o mais leve da categoria, com apenas 464 kg. Gente, esse é o resultado do Experience Day da Polaris. Coberta de lama, eu nunca comi tanta poeira na minha vida. Gente, a capacidade off-road desse veículo me surpreendeu. Eu estou... são 5 da tarde. Eu estou desde as 9 da manhã saculejando no meio do mato. Importado, o UTV de entrada pode ser encontrado nas concessionárias da marca por um preço sugerido de R$ 59.900. Para mais informações, acesse o nosso site.